Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Safadex, safa, safadex Safadex, safa, safadex Hoje tem bailão, na comunidade Vou brotar lá, só pra sustentagem Chama minha amigas pra poder jogar Pensou que já não tem hora pra voltar E eu vou jogando, jogando, pois faz chapeta Tá, tá, tá